A CIDADE NO BRASIL Venha em missão de paz! Meu Brigadeiro, faça o favor de vir até aqui para falarmos em terreno neutro! Venha você cá! Não! Venha cá o senhor! Desloque-se para a retaguarda das minhas forças e depois veremos! Não! Fique aqui à espera! O quê? Outro golpe de Estado? Agora é de quinze em quinze dias? A guerra deve-vos mesmo cabo da cabeça? Acham que se resolve tudo a disparar? Precisamos de pôr fim a esta maldita guerra colonial! Acabaram com os massacres na Guiné, em Moçambique, em Angola! O Governo só pode cair pela força! Comandante das forças que ocupa o Largo do Carmo! Agora a resposta é só uma! Ou se entrega... Revolução! Ou manda arrasar o cortel! Quem é que lhe dá-lhes ordens? Então, ganhamos esta guerra? Não sei! Pode ser que os inimigos tornem-se ao menos visíveis! A tropa retira-se! Os nossos heróis têm de cagar-se nos artistas! Preferem matar pretos! O Sr. Calce! O quê? Vamos arrebentar com o edifício! O Largo está a barrotar-te! Estás doido? Manda evacuar os chefios! Meia! O bom! É uma horda! Estou com sorte! Sempre queres partir as trombas a um soldado do nosso curioso império! Assassinos! Qual farsa? Qual farsa, hã? O povo está na rua, connosco! Temos a ditadura nas vossas mãos! É o dia mais belo da minha vida e provavelmente também da tua e tu pões-te a falar de farsa! Então, o que é que propões fazer? Hã? Entrar num sistema e lamber as botas a quem tenha o poder? Afogar a tua grande inteligência na má-fé? Afarsas tu! Com o teu desespero! A tua cobardia! Para quem serve a tua famosa lucidez? Parar! Fogo! 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 Você acaba de desgraçar a sua vida! Está preso! Este homem está preso! Despara tu! Despara! Despara! Abrir fogo! 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 is Craigsbra Fogo! Alorsudir! xa Amém!